Música O governo do estado solicitou um prazo de 30 dias para apresentar uma proposta de efetivação do passe livre aos estudantes dos cursos técnicos subsequentes, conforme garante a lei aprovada recentemente na Alerje. O pedido foi feito pelo subsecretário de educação, Leonardo Moraes, em audiência pública da Comissão de Educação da Alerje nesta sexta-feira. A gente tem consciência que o esporte público é um direito social, a garantia de mobilidade humana dos nossos alunos é acessível a ser efetivamente colocada. Então, a proposta, o que a gente tem, acho que a gente pode abrir a palavra para os demais entes do governo do estado, mas eu gostaria de ter uma data para o senhor, para a gente estar voltando ao assunto, e aí já com a proposta da regulamentação falando pelo governo do estado. De acordo com o deputado Flávio Serafini, presidente da comissão, apesar da legislação anterior já garantir o passe livre aos estudantes no estado, mas de forma interpretativa aos alunos dos cursos subsequentes, agora ele está assegurado pela nova lei e o governo precisa colocar em prático o quanto antes para não afetar o decorrer do ano letivo. O governo pediu 30 dias para ter uma visão sobre o tema, a gente pediu para acelerar, pediu para fazer uma reunião até o final da semana que vem, para em 30 dias já estar sendo o passe livre efetivado, porque existe decisão judicial, existe legislação em vigor, é fundamental que se cumpra, porque senão o ano letivo corre e o estudante vai vendo essa dificuldade de pagar a passagem, cursar e se sustentar, e a evasão já vai crescendo, então a gente não tem tempo a perder. O coordenador do curso de administração do Instituto Federal de Niterói informou que os alunos dos cursos técnicos muitas vezes deixam de comer para ter dinheiro para estudar e ter oportunidade de transformação social. Por isso, garantir o passe livre a esses estudantes é efetivar o direito constitucional à educação e minimizar a evasão escolar. Eles têm que escolher entre levar comida para sua família ou continuar na nossa instituição de ensino. Na verdade, a alimentação é uma necessidade urgente, por isso, pela ausência do transporte público, ele abandona o curso, ele deixa de se capacitar de melhorar as suas condições de vida. Não posso condenar ele, você tem que escolher entre sobreviver ou se capacitar. Eu acho que sobreviver acaba sendo uma prioridade. Isso tudo por quê? Porque a lei do passe livre ainda não foi efetivada pelo nosso poder público. Pedro Logan, do Grêmio Estudantil da Escola Técnica Estadual de Teatro, Martins Pena, lembrou que muitos são os desafios dos alunos de curso técnico que também precisam trabalhar e destacou a importância dos trabalhos da Comissão de Educação para garantir esse direito e o passe livre intermunicipal que também alcance o horário de saída dos alunos da noite. São muitos detalhes que envolvem a vida dos estudantes, alguns de idades diferentes e mais especificamente sobre o tema que foi discutido hoje, por isso a importância da existência dessa comissão é essas escolas atendem estudantes da Baixada Fluminense, da Zona Oeste, que precisam de mais de um transporte público para acessar o ensino e na questão noturna, se a gratuidade só pode ser acessada até as 10 da noite, no caso de um curso como o meu, que é até as 10h30, a gente já começa a ficar em defasagem mais uma vez.